Eu quando comecei a jogar com oito anos de idade, era exatamente o final da época que se jogava com a raquete de madeira para alumínio. O que o tênis procurava? Primeiro que a raquete de madeira acaba machucando demais, porque você tinha que fazer muita força, o impacto era quase que jogava com uma raquete de frescobol. E a raquete de alumínio te dava um pouco mais de velocidade, você acaba sentindo menos a bola e acaba mudando um pouco o esporte do que você via até antes de eu começar a jogar. Você via um esporte muito mais tranquilo, muito mais lento e hoje você vê uma evolução gigantesca. Um saque que antes ia 100 por hora, hoje vai 250. 50, existem vários acessórios que podem otimizar a sua qualidade em quadra e a saúde do seu braço e do seu corpo. Você tem o antivibrador, é uma peça que você coloca nas cordas, na parte baixa das cordas, para absorver o excesso de vibração que aquela raquete produz. Existe o overgrip, que a gente coloca em cima do cabo da raquete. Para que isso é? Para absorver mais suor da sua mão. Aí você tem também fita protetora, que você pode colocar na cabeça da raquete, para poupar um pouco o desgaste do grômetro superior, o grômetro strip, que é aquela proteção plástica que fica na parte da cabeça da raquete. E outras coisas menores, mas não menos importantes também. Só que cada mudança cria um... você tem muitos benefícios, porque você percebe que a sua bola começa a ser mais veloz, você consegue executar golpes diferentes, com mais efeito, mas ao mesmo tempo você perde aquela eficiência que você tinha de anos de raquete. Na corrida você vai encontrar tecnologia em praticamente todos os produtos. Nos calçados, que é o mais óbvio, é o que o consumidor mais fala, você tem as tecnologias de absorção de impacto, de controle de pronação. E aí você tem tecnologia em tecido, você tem tecidos que secam super rápido e mantém a sua temperatura mais ou menos constante, forma o microclima entre você e o tecido. Você tem produtos que vêm nativamente com proteção UV, com proteção solar. Isso também é tecnologia. E todos os esportes, tudo na vida está evoluindo. Eu não sou contra, eu sou a favor de encontrar. Eu acho que sempre você tem que padronizar, para você não dar a chance de um atleta se beneficiar e não ser o melhor, principalmente onde você está falando com tempos. Na natação, se você tiver o mesmo maior para todo mundo, eu acho que você pode ver quem é o cara mais rápido do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí